Vamos entrar no Espírito de Oração, que essa música é muito bonita, é uma das mesmas prediletas, falar com Deus. Na oração encontro calma Na oração encontro paz Orar a Deus faz bem a alma Falar com Deus me satisfaz Falar com Deus, que privilégio Saber a alma ao Criador Sentir que os céus estão abertos E ouvir a voz do Salvador Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O seu amor O seu amor não tem limites E em seu perdão Encontro paz Falar com Deus Falar com Deus É o que preciso Pois Ele é fonte de poder Só nele a vida faz sentido Pois Pois me dá forças Para viver Para viver Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O seu amor O seu amor O seu amor Não tem limites Em seu perdão Em seu perdão Encontro paz Em seu perdão 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 E as obras que Ele faz Todo ser que vive, louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passaram Mas o teu nome é eterno Todo o joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo o seu versáculo Louvado seja o teu nome Teu santo nome E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passaram Mas o teu nome é eterno Todo o joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo o seu confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Todo o seu confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Música 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 Amém.